Quem são as seguidoras mais lindas desse mundo? São vocês, vocês sabem disso, né? Bom, meus amores, e o vídeo de hoje é um vídeo bem especial porque eu estou fazendo um collab com a Morgana que eu acompanho ela no YouTube já faz um tempo e eu amo os vídeos dela e hoje a gente vai fazer um collab junto. Oi, bonitas e bonitos! Eu sou a Morgana Santana do canal Morgana Santana Oficial. Todas as informações estão aqui no box de informações do meu link do meu canal, das minhas redes sociais. Esse vídeo foi preparado com muito carinho pra vocês e eu espero de coração que vocês gostem. E antes de eu começar, gente, eu já quero deixar bem claro que eu não acredito em signos, tá? Mas, gente, é uma coisa meio macabra, né? Que, tipo, tá relacionada, assim, quem nasceu em junho, quem é de tal signo. Eu sou de gêmeos, a Morgana também é de gêmeos, gente. Andei vendo algumas coisas, andei vendo sites e eu meio que peguei, fui pegando informação e o vídeo de hoje são TPM de cada signo, gente. Então lá vem bomba. O que que tá acontecendo aqui? O que que foi? O que que você quer aqui? O que que você já tá aprontando aqui? Espero que não seja nada de mim. Essa câmera aí, o que que tá fazendo com essa câmera aí? Ai, não vai começar não, hein? Vai começar com essa zia, com esse clique seu aí não, porque eu tenho que gravar aqui vídeo. Então você dá licença. Eu, hein? Só inventa moda. Aff. Muito obrigada. Ai, gente, tem que aturar esses mau-humores, né? Bom, meus amores, então agora vamos ao vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí, miga? Esse look, o que que você achou? Se eu fosse você, eu não iria com esse vestido, porque você tá muito gorda. Nossa, que grossa eu, hein? Credo. Ué, grossa eu? Imagina. Oi, miga, você já tá vindo? Ai, dois minutos, tá. Só mais dois minutos. Caramba, viu? Gente, três minutos e ela ainda não chegou. Eu não vou mais. Eu não vou chegar atrasada nos lugares. Eu odeio chegar atrasada. Ah, não vou mais. Quer saber? Vou ligar, já vou falar que não vou mais. Ô, miga, não vou mais, tá? Você tá atrasada há três minutos. Você falou que chegaria em dois minutos e já são três minutos. E você ainda não chegou, então eu não vou mais. Eu não vou. Sério, vai sozinha, eu não vou mais. Como assim? Você tá me chamando de gorda? Eu não sou linda. Eu não sou mais bonita. Você não me acha mais bonita? Ai, eu sou feia. Eu sou muito feia. Ai, gente, qual que eu uso? Esse ou esse? Esse aqui é azulistinho e vai combinar pro meu salto. Preto, lindo, maravilhoso. Esse daqui, eu gosto dele porque ele fica bem bonito no corpo. Mas esse daqui, a maioria dele é mais frisquinha. Esse daqui, ele é mais chique. E agora eu não sei qual que eu uso. Quem é esta louca que curtiu a foto do meu boy? Ela não tem amor à vida. Não tem? Depois eu vou ver quem que é. Colocou a manda ainda. Meu Deus. Morte não acerta. Não basta curtir, tem que colocar coraçãozinho. Ela é louca mesmo. Ah, tá. E aí, manda ele. Bom, meus amores, então o vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se vocês se identificaram com algum desses, de qual signo vocês são. Se vocês acreditam, se vocês não acreditam mais, né? É umas coisas meio loucas que acontecem. E agora vamos lá no canal da Morgana, conferir o vídeo que a gente fez junto, porque são alguns outros signos, tá? Que não apareceram aqui e estão lá no canal dela. Então, vão lá conferir. E eu também vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo. Instagram, Youtube. Sigam ela, curtam, comentem, tá? E é isso, gente. Um beijo, mate. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! O que vem, gente? Se eu não me der de pouca cabeça.